Preciso de você, consigo esperar A chama desse amor não consegue apagar Um beijo no fim de semana, quem você vê, valeu Adoro os pecadores, a cantiga é paixão O vento, o vento, o vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento, o vento E me amou, laralha Vem pra mim, minha praça me beija Me chama de amor, me adocina teu jeito Posso até namorar com você, meu bem Oh, meu rei, cita-tum da avenida Sou assim, que sempre me diga Quero ficar com você, curtir esse amor Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me beija Me atrasa, me beija Me atrasa, me beija Me beija Preciso de você, não consigo esperar A chama desse amor não consegue apagar Um beijo no fim de semana que você me deu Valeu Adoro o teu calor, da bandirinha paixão Medião e protetor, mexe o teu coração Mexe o teu corpo lindo, divino Vem pra mim, abraça, me beija Me chama de amor, me alucina teu jeito Posso até namorar com você, meu bem Oh meu rei, citação da feminina Sou assim, quem quiser que não diga Joga a mãozinha pra cima Eu quero ver Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me beija Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me beija Me ama Me chama de amor Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me ama Oh, 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 vamos embora